Pode passar direto Vai outro, vai outro Olha aí gente, você acabou de ver a Rose passando aqui Dirigindo o seu carro, sozinha Sem precisar de ninguém do lado dela E é isso aí que eu quero fazer com você Eu quero alertar você que fica dizendo, vive dizendo Que dirige Dirigir um carro é sair com ele sozinho Tirar da sua garagem, ir para os lugares sozinha Sem ninguém do seu lado Você pegar um carro com uma pessoa do lado Você não está dirigindo Coloque isso na sua cabeça Você vai dirigir sozinha Você vai dirigir de fato Quando você pegar seu carro sozinha E está dirigindo, tá certo? Espero você aqui no SOS Dirigir Dá um like aí, que gostou Dá um cliquezinho que gostou Compartilha com seus amigos Porque só tem aqui no SOS Dirigir A maneira de fazer você dirigir Você vai ser atendida por um coach, um coach de direção Tá bom, gente? SOS Dirigir.com.br Tem Facebook Busca aí SOS Dirigir Método Fuka Roren É o caminho da sua liberdade Esperamos por você Até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!